Bora, vai começar! Chegando aqui na Rede Brasil de televisão, também aqui na GDS Web Rádio Brasil, Rádio Mania FM, que alegria grande tá chegando na sua casa, hein? Muito obrigado aí pelo carinho da sua audiência, muito obrigado por você estar acompanhando o nosso programa diariamente, aqui na Rede Brasil de televisão, aqui na Rádio Mania FM, aqui na GDS Web Rádio Brasil, que alegria! Obrigado, turma! Valdir Silveira, hoje trouxe Samuel Altoé pra tocar com ele aqui, e nós vamos fazer um programa com muito sertanejo, com muito modão aqui no programa. Tudo bem, Valdir? Tudo bem, graças a Deus! A sua praia é o sertanejo, né? Esse é o seu forte. Sim, desde criança. Comecei a cantar, na verdade, com 12 anos, né? Era cantor de banheiro, né? Sim. E por incentivo, assim, de amigos... Já sertanejo? Isso. Família gostava? Sim. Ou melhor, gosta, né? Gosta, até hoje. Por incentivo de amigos, é vai, 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 você tem que ir, você tem voz, você tem que começar a cantar, eu criei coragem. Você gosta de cantar mais modão antigo ou mais essa turma nova? Mais a turma nova, o sertanejo universitário me conquistou. Conquistou. Aí você se apresenta em barzinho, restaurante, festa particular? Barzinho, aniversário, festa particular, sim. Agora, é só sertanejo? Porque no barzinho o pessoal às vezes pede outro estilo também, né? Quando pede, assim, um MPB, que a gente sabe, a gente vai lá e até quebra o lugar, né? Mas o forte mesmo é o sertanejo. Vamos ir a primeira, então. Vamos lá. Samuel, rasga essa viola aí pra gente ver o Valdir cantar pra gente. Diz que pensa tanto em mim, que tá querendo me ver, diz que tá me lembrando bastante, acredito em você, tô sabendo de tudo, tô lendo seus recados, minhas fotos que você curtiu, tô seguindo E aí, o que é que a gente vai fazer, diz aí, se você quer e eu também tô querendo você. Tantos sorrisos por aí, você querendo o meu, tantos olhares me olhando e eu querendo o seu. Eu não duvido, não, e não foi por acaso, se o amor bateu na nossa porta, que sorte a nossa. Tô de bola, Valdir, show de bola, garoto. Tá aí a primeira canção do Valdir, deixa eu falar pra você da Corfrio, na hora do seu churrasco não pode faltar a melhor linguiça do Brasil que a da Corfrio. É temperada suculenta gostosa, feita com pura carne de pernil, uma delícia essa linguiça, é feita com carne selecionada. Chega na sua casa, chega no seu churrasco, com aquele sabor, com aquele aroma que só ela tem. Tem aquelas marcas que depois de assada fica ressecada? A linguiça da Corfrio, com aquele tempero, com aquela suculência que só ela tem. Os produtos Corfrio você encontra em todo o estado do Espírito Santo, nas mercearias, nas padarias, nos açougues. Leve pra casa a qualidade, sua família merece sempre o melhor. Corfrio, sabor a toda prova. Qual cantor que você gosta? Cara, o pessoal gosta muito de Gustavo Lima, né? Gustavo Lima, eu admiro muito o trabalho dele, mas eu sou fã do Henrique Juliano. É, né? É a praia que você gosta. Então manda um do Henrique Juliano aí. Você é neto, Cristiano, vai. Henrique Juliano, Arlenão, pode ser? Pode ser. Parece que você sente cheiro de bebida de longe. Sabe que eu tô fraco aí que entra seu nome na tela do celular. Me perguntando aonde você tá. Sabe onde minha saudade aperta quando seu dedo aperta? Na palavra que me acerta e deixa a minha raiva certa. É, quem sabe que eu sou incapaz e a falta que faz. Aí que mora o perigo, aí que eu caio lindo. Aí que eu sei das consequências, mesmo assim vou indo. É que vale a pena, vale a cama, vale o risco. Que é um arranhão pra quem já tá perdido. Aí que mora o perigo, aí que eu caio lindo. Aí que eu sei das consequências, mesmo assim vou indo. É que vale a pena, vale a cama, vale o risco. Que é um arranhão pra quem já tá perdido. É que vale a pena, vale a cama, vale o risco. Que é um arranhão pra quem já tá perdido. Show de bola. Minha amiga Desilene Felício, um beijo pra você. Obrigado aí pelo carinho. Alô Aparecida, Pires. Obrigado aí pelo carinho da sua audiência. Obrigado aí pela participação aqui no nosso programa. Obrigado, gente. Minhas amigas aqui participando. E as pessoas que também já vão no barzinho, já sabem que é... Que vão pra te ver, já sabem que a sua praia é o sertanejo. Já sabem o estilo, é. Isso aí. Quem que te contrata pra um evento particular também, sabe? É porque já gosta de sertanejo e... Sim. Geralmente eu toco em churrascarias no BNH ali, né? Tem o Renan, que é muito amigo meu, que me lançou no mercado, na verdade. Foi ele. Eu até agradeço muito ele, se ele estiver vendo aí, ouvindo. Mas, botei a cara e vamos que vamos, cara. Tá aí, tem quanto tempo que você tá cantando, vivendo de música aí? Profissionalmente, seis meses, cara. Seis meses. Eu sou bem novo no mercado. Bem novo. Bem novo, bem novo. Mas cantar, você canta desde 12 anos? Então você deve ter uns... Você tem o quê? Uns cinquenta e quanto? Uns cinquenta e três anos? Se eu tirar o boné, eu tenho cinquenta e três. Se eu botar o boné, eu tenho vinte e três anos. Vinte e três anos. Então você já tem aí... Você já tem dez anos. Onze anos. Sim. Não é isso? Sim. Vinte e três anos. Moro na roça também, moro no interior de Caxeiro, no distrito de São Joaquim, né? E por lá, assim, quem canta mesmo, acho que lá é só eu mesmo. Melhorou a estrada pra São Joaquim? Melhorou. Vamos dizer que tá para os buracos lá. Eu fui passar um tempo atrás lá e falei, não vou sair daqui não, porque... Um buraco de meu carro entrar nesse buraco e não sai. Caminhão, acho que consegue sair, mas carro pequeno não sai não. Já agarrou muito carro. Vamos lá, vamos agarrar mais uma. Vamos lá, é... Notificação, pode ser. Zeneb Cristiano, né? Já doei, mas hoje não dói mais. O nosso amor calejou, apanhou, apanhou, que cansou. Na minha cama cê fez tanta falta, que o meu coração te expulsou. E não tem mais eu e você, dá fácil de entender. Você me deu aula de como aprender a te esquecer. Foi mais, não é mais, a minha notificação preferida. Já foi, mas não é mais, a número um da minha vida. Sinto em te dizer, mas eu já superei você. Tô de bola. E o Samuel, o Samuel toca com você sempre? Ou você só trouxe o Samuel emprestado hoje? Emprestado, o Samuel cantou solo também, ele já tem carreira mais tempo que eu, mas tá sempre me ajudando aí, né? Os barzinhos, me dando conselhos. Samuel, você canta qual estilo? Cantou sertanejo. Sertanejo também? Cara, nós temos que trazer você aqui no programa, você cantar aqui. Rota viola, pop rock. Rapaz, tem uma galera nova aí no mercado da música, muito legal, né? A gente querendo ou não, a gente tem que agradar todo o público. Sim, barzinho é isso, né? Canto pop rock. Rapaz, eu fico tão feliz, saio à noite e chego no barzinho, porque eu trabalho com isso, né? Então eu conheço a grande maioria das pessoas que cantam, que eu vivo à noite. Mas você sabe que às vezes eu chego no barzinho, tem alguém cantando lá que eu não conheço, que eu não vi e eu fico muito feliz com isso. É muita gente nova, né? Vai aparecendo, né? Não era a época de vocês, mas essa coisa do bar, restaurante, abrir espaço para o músico de Cachoeiro é muito recente. É uma coisa muito de agora. Pessoal, tudo bem. Você chegava no bar, rapaz, não tinha uma música, quem cantava não tinha onde tocar, não existia isso. E hoje tem esse espaço, eu acho muito legal, muito bom. Eu acho muito legal também a própria cidade, né? Assim, igual abraça a gente, né? Dando oportunidade para a gente nos estabelecimentos aqui da cidade mesmo. Pessoal dando oportunidade para a gente, eu acho muito bacana isso. Você já tem algum trabalho aí nas plataformas? Não, eu não. E você, Samuel, não? Eu tenho. Já tem? Lá no Spotify? Procurou Samuel Altoé, te acha lá. Você tem quantas músicas lá? A gente já fez a participação especial no DVD do Elcio Fontura. Ah, tá do Elcio. Eu tenho o Elcio Fontura diferenciado na música Ultra Vibe. E estou com o projeto agora, gravação do DVD ano que vem, se Deus quiser, Deus está abençoado. A gente está expandindo. Eu sou da época que eu perguntava sempre aos cantores o seguinte, tem CD gravado? E agora não existe mais isso, né? CD, né? É, acabou. Hoje é sempre DVD, grava clipe, né? É, DVD ou você grava e coloca no digital. Coloca na plataforma digital. É isso aí. Aqui, eu vou puxar o intervalo comercial e volto para vocês cantarem mais para a gente, tá bom? Intervalo comercial rapidinho, eu volto na sequência. Já, já. Segura aí. Hoje, Valdir Silveira trouxe o Samuel Altoé com ele no programa, trazendo música sertaneja, cantando bonito aqui para a gente. Mas antes deixa eu falar do Hospital Evangelico de Cachoeira, que trabalha pela valorização da vida. O pronto atendimento do Hospital Evangelico, que atende a particulares de conveniados, atende de 7h da manhã às 10h da noite. O telefone é o 3526-66166, o telefone do Hospital Evangelico de Cachoeira, que trabalha sempre pela valorização da vida. Valdir, o que você preparou para cantar agora para nós aqui? Mais uma do Zé Neto, né? A culpa é da saudade Que causa esse sufô Tá saindo pelos poros E me desmanchando aos poucos Dói ver ela me esquecendo Então não venha criticar A vida que eu tô vivendo Me diz aí Se você visse alguém beijando o amor da sua vida Você beberia ou não beberia Você beberia ou não beberia Diz aí Se você visse alguém beijando o amor da sua vida Você beberia ou não beberia Você beberia Não vem falar que é fraqueza minha Dói ver ela me esquecendo Então não venha criticar Então não venha criticar A vida que eu tô vivendo Me diz aí Se você visse alguém beijando o amor da sua vida Você beberia ou não beberia Você beberia ou não beberia Diz aí Se você visse alguém beijando o amor da sua vida Você beberia ou não beberia Você beberia Não vem falar que é fraqueza minha O sertanejo é o que a galera gosta de ouvir, né? É Uma música animada, né? Uma animada, né? Toma Jovem gosta do sertanejo também Com certeza A maioria gosta do sertanejo, é isso? A maioria Tem aquele pessoal que gosta mais de curtir um funk, né? Mas tem muita gente que gosta do sertanejo também Abraça o sertanejo sempre Bacana Pode mandar mais uma aí Vamos aquela Boa beijar flor, pode ser? Você não sabe o que é amor nem tão pouco paixão Se soubesse de verdade Não maltratava meu coração Parece um beijaflor que vai de boca em boca por aí E suga todo meu amor E quando enjoa foi um fim Agora não tô mais disposto a te dar o meu mel Procuro logo novo alguém pra te levar pro céu Você seguiu outros caminhos Eu fiquei chorando aqui A sua vida de aventuras você vai seguir E voa beijaflor Vai dar seu calor pra quem não te conhece Sai da minha vida Busque um outro amor Você não me merece E voa beijaflor Você não vai mais sugar do meu amor Vai sentir o amargo de outras bocas Provando o meu sabor Show de bola Qual é o contato pra contratar o Valdir? É no 28999-43-3200 E também no meu Instagram Arroba Valdir Silveira Cantor Vai lá, te encontra lá e tem que ter seu contato Não é caro e fica bom Não é caro e fica bom E o seu, Samuel? Como é que faz pra contratar você? É 28999-64-5298 Arroba Samuel Autoé Oficial Pode levar sozinho um de cada vez Pode levar os dois juntos Pode levar, né? Pode Escolhe Depende do bolso de quem vai contratar Não é isso? Vamos cantar aí E das antigas? Você começou cantando antiga, né? Na verdade Você começou cantando que música? Cara Que há 12 anos atrás? 11 anos atrás? Então você Seu pai não pedia Zé Neto Cristiano Há 12 anos atrás, não? Agora você me pegou, hein? Deixa eu ver uma antiga aqui pra cantar Pode ser essa daí mesmo Baixinha Essa é qual? Dormir na praça Essa é top Boa Essa é top Tomei sozinho pela rua Falei com as estrelas e com a lua Deitei no banco da praça Tentando te esquecer Adormeci e sonhei com você No sonho você vê Provocante Me deu um beijo doce Me abraçou E bem na hora H No ponto alto do amor Já era dia O guarda me acordou Seu guarda Eu não sou vagabundo Eu não sou delinquente Sou um cara carente Eu dormi na praça Pensando nela Seu guarda Seja meu amigo Me bata, me prenda Faça tudo comigo Mas não me deixe Ficar sem ela Essa é antiga de vocês? Isso aí? Dormir na praça? É? Antigona? Minha antiga é Boate Azul Tem essa também, né? Não, mas depende da idade Pra vocês Essa aí é antiga Pra mim Pra ser antiga Tem que ser Essa é bem antiga Essa é muito antiga Sim, sim Dá pra cantar mais uma, Altebi? Dá? Então vamos mandar mais uma aí A saideira A saideira Boxa Amarela? Boate Azul mesmo? Eu não sei Não, escolhe você aí Escolhe aí Boxa Amarela Pode ser a esposa Pode ser Boxa Amarela Pra ver um filme lá em casa E mal sabe ela Que a minha TV tá estragada Boxa Amarela Pra tomar um ginataça Mas depois do que eu fizer com ela Ela vai pedir água Com a carinha de apaixonada E as roupas pelo chão catando Pelo trato que eu vou dar nela Amanhã ela liga Amanhã ela liga falando E vai lá em casa hoje Bebe um mas comigo Saudade de ontem De você beijando pra baixo do meu umbigo Vai lá em casa hoje Bebe um mas comigo Saudade de ontem De você beijando pra baixo do meu umbigo Eu vou falar Tô indo O que ela me pede sem roupa Eu faço rindo Eu faço rindo Tô de bola Quero agradecer muito Valdir Silveira e Samuel Obrigado por ter vindo aqui no programa Eu que agradeço pelo convite Sou muito feliz também E espero até mais vezes E Samuel Uma capa pra você vir aqui sozinho cantar Tá bom meu irmão Um abraço pra você Um abraço pra Valdir Obrigado Obrigado Hoje Valdir que trouxe o Samuel Pra tocar com ele aqui no programa Nós estamos fechando aqui na Rede Brasil De televisão Alegria muito grande Ter passado aqui Essa meia hora com você Sempre O nosso encontro Sete e meia da noite Aqui na Rede Brasil Até amanhã Se Deus quiser Tchau